A agricultura tem evoluído o tempo todo e a cada dia ela evolui um pouquinho mais dentro dessa dinâmica que é o sistema produtivo. Nos últimos anos temos incrementado muito o uso de produtos biológicos, tanto como uma ferramenta no controle de pragas e doenças, mas também acreditamos que é um sistema de evolução e tem nos proporcionado ganhos de produtividade, um equilíbrio melhor no controle de pragas e doenças e trazendo em especial para nós um resultado muito grande. É uma tática, uma ferramenta que não incrementa a produtividade, nos traz segurança e torna a nossa agricultura mais moderna e muito mais sustentável. O uso de biológico é uma ferramenta hoje fundamental para a agricultura brasileira.